Pessoal, nessa aula aqui você vai aprender sobre focetas labiais paramedianas. O que é isso? É muito parecido com aquela aula que eu acabei de postar anterior para você, que são as focetas da comissura labial. É muito igual, você vai ver que até o histológico é similar, só que nesse caso aqui, essas focetas labiais paramedianas são mais profundas, tem infiltrado crônico inflamatório ao redor dessas focetas invaginadas, elas podem chegar até a 1,5 cm e tem muita relação com algumas síndromes, síndrome de Kabuki e diversas outras síndromes que você vai aprender aqui. Então fica até o final, a aula não vai ser demorada, roda a vinheta! Gente, então as focetas labiais paramedianas, elas recebem outros nomes. Quais eles? Fístulas congênitas do lábio inferior, focetas labiais congênitas. Isso daqui, você não tem ideia o tanto que é raro, é muito, muito, muito raro. Elas vão acontecer nos lábios inferiores do paciente. Quando você fizer a aversão desses lábios, olha para você ver o dedo do dentista aqui, no mento do paciente, você faz para uma pequena aversão, você vai ter uma projeção de dois sulcos laterais, só que esses sulcos, eles são umas cavidades, umas invaginações, que você vai ver mais para frente nessa aula, que essas invaginações podem chegar até um centímetro e meio. Aí você vai se perguntar, o paciente vai te perguntar, da onde que apareceu isso aí? Por que isso aconteceu? Existem sulcos laterais ao arco mandibular embrionário. Acredita-se que esses sulcos laterais não desapareceram. Isso criou as focetas labiais paramedianas. Só que, gente, isso aqui vai acontecer dentro do útero da mãe desse paciente. Quando está formando a cavidade bucal, o lábio desse paciente. Então, vai acontecer por volta da sexta semana de vida intrauterina. Vida embrionária. O paciente ainda nem nasceu. E a congênito nasce com ele. Você entende? Então, as focetas labiais paramedianas é justamente isso aí. Duas fístulas invaginadas. Tipo uma fístula cicatrizada, entendeu? Uma cicatrização para dentro. Igual eu te falei na aula do Caminhos da Polpa. Só que, gente, essas fístulas são bilaterais. Característica excelente. Elas são simétricas. Fístulas bilaterais simétricas. Ela tem uma relação com a linha média do vermelhão e do lábio inferior. Olha para você ver a linha média do vermelhão com o lábio inferior. Tem uma relação. São características que determinam o aparecimento dessa alteração anatômica. Elas vão acontecer especificamente nos lábios inferiores. É justamente isso. Lábios inferiores relacionando-se da linha média do vermelhão do lábio inferior. Só que você tem que entender que esse é o mínimo dos problemas que esse paciente tem quando ele desenvolve as focetas bilaterais em lábio inferior dentro da vida intrauterina ainda. A gente sabe que esse paciente tem grandes relações com a síndrome e com outras. Não só com essa. Se chama síndrome Van der Woelden. Essa síndrome, o que nós iremos encontrar? Ainda falando um pouco das características clínicas, tá? Dentro dessas características clínicas da foceta bilateral do lábio inferior, nós veremos que essas depressões vai ser profunda. 1,4 centímetros. Pode chegar até 1,5 centímetros. Pode ser profunda. Aí você vai falar, Diogo, essas focetas são muito parecidas com as focetas das comissuras labiais que você explicou na aula passada. Sim, são histologicamente muito similares, clinicamente muito similares. Lá no fundo dessas focetas, dessas invaginações, dessas depressões labiais inferiores, o que você tem? Glândula salivar. Essas glândulas salivares drena a saliva. Só que não é uma glândula salivar grande, né? Glândulas salivares menores. Dentro dessas focetas, você vai encontrar um acúmulo de saliva. Essas focetas, ó, ela pode se centrar ou até lateral na linha média do paciente. Então, a foceta não vai aparecer só de um lado. Ela pode ser do lado, no meio, ou até na lateral da linha média do paciente. O que é característico? Essa invaginação, isso nunca muda. A profundidade, grande chance de se drenar, sair um pouco de saliva lá de dentro. Mas, gente, igual tá explicando, essas focetas é o mínimo dos problemas que seu paciente vai apresentar. Porque é basicamente uma invaginação com efeito estético, tá? Só que a complicação é que muitos pacientes que têm focetas labiais paramedianas, eles podem ter um traço genético no seu código genético da fenda palatina com a fenda labial. Eu tava te explicando que eu já te falei as aulas sobre fendas labiais, fendas palatinas, que existe uma fortíssima relação do paciente que tem uma fenda labial, tem junto com essa fenda labial, a fenda palatina. O paciente que tem focetas labiais paramedianas, por mais que ele não nasceu com a fenda palatina, ele não nasceu com a fenda labial, porque existe o elo genético disto adormecido no gene dele. Então, o que que pode acontecer? Um paciente que tem uma foceta labial paramediana, ele pode ter um traço genético que relacione o seu gene com outras síndromes, tá? Como, por exemplo, síndrome de Van der Woelty. E a forma mais comum de todas as relações das fendas labiais, que eu te expliquei lá na aula de fendas palatina e fenda labial, a junção da fenda labial com a fenda palatina, ela aparece em algumas síndromes. Uma delas, síndrome Van der Woelty. E existe relação da foceta labial paramediana com a fenda labial e fenda palatina. Se você não viu a aula de fendas, você tem que assistir, porque você vai ver lá que eu te expliquei que a fenda labial e a fenda palatina, grande chance de vir as duas junto. É muito raro você achar uma fenda palatina sozinha. Acha, mas é difícil. E quando eu falo da relação da foceta da comissura labial, a característica clínica liga com a foceta labial paramediana. Só que nessa aula aqui, eu tô falando de foceta labial paramediana. Dos dois lados. Na linha média do vermelhão com o sagital mediano, entendeu? Pode ser de um lado, de os dois, tá? Nesse caso, você não vai ter só a combinação da fenda palatina com a fenda labial. Pode ter hipodontia também. Então, as características desta síndrome, chamada síndrome de Van der Woelty, é o que? Fenda labial, fenda palatina juntas e hipodontia. Só que a foceta labial paramediana tem relação com a fenda palatina e a fenda labial, tá? Que há a mescla com a síndrome de Van der Woelty. Pessoal, só que pode acontecer do paciente não ter fenda palatina. Ele tem no seu código genético o traço genético da fenda palatina e da fenda labial. Só que ele não nasceu com ela. Ele nasceu só com a foceta labial paramediana. O seu traço genético trouxe outro tipo de fenda. Ele não veio com a fenda palatina. Ele nasceu com a fenda submucosa. Ele não nasceu com a fenda palatina, como diz o traço genético. Pode acontecer desse paciente que tem foceta labial paramediana não ter fenda palatina. Ele pode ter fenda submucosa. Que é aquela que acontece lá na região posterior do palato. Gera uma óvula bífida que eu também te expliquei em aulas anteriores. Pessoal, só que essas características sindrômicas, por mais que, vamos dizer, eu nasci com foceta labial paramediana. Eu não tenho nenhuma fenda. Não tenho fenda palatina, não tenho fenda labial, não tenho fenda submucosa. Mas eu tenho isso no meu gene. E posso passar essas fendas para os meus filhos. Então, tem condição genética que pode que não desperta nesse paciente. Mas os herdeiros podem... Pode ser que eles apareçam, mesmo que eu não tenha as fendas. Só de eu ter a foceta labial paramediana. Gente, quando a gente fala dessas focetas, eu não tenho relação só com a síndrome de Van der Roode. Eu vou ter relação com a síndrome pterígio poplítio e síndrome de Kabuki. Já foi três síndromes. Síndrome de Van der Roode, síndrome pterígio poplítio e síndrome de Kabuki. A síndrome pterígio poplítio tem relação com a síndrome de Van der Roode. Por quê? A síndrome pterígio poplítio tem uma união poplítia, que se chama pterígio. Eu sei que é complicado, mas vamos acompanhar uns poucos, vai dar tudo certo. Aí, o que vai acontecer nessa síndrome pterígio poplítio? Eu posso ter fenda labial, fenda palatina, anormalidades genitais, até bandas congênitas que unem a maxila da mandíbula, chamado cignatia. Você está identificando, gente, que tudo eu estou juntando fenda palatina com fenda labial? Foceta labial paramediana, lá no inferior. Só que na síndrome pterígio poplítio, você vai encontrar também anormalidades genitais, bandas congênitas, que unem a maxilia mandíbula, chamada cignatia. Aí eu vou te falar da última síndrome para a gente caminhar para o final dessa aula. Entendo que é muito nome difícil, mas vamos rever que você vai conseguir aprender com facilidade. A outra síndrome é a síndrome de Kabuki. Diogo, de onde saiu esse nome? Do teatro japonês. O teatro japonês, os atores desse teatro, trazem maquiagens que relembram as características clínicas da síndrome de Kabuki. Que é o que? A eversão das pálpebras inferiores laterais. Eu peguei essa imagem do Google aqui. A gente sabe que essas imagens vêm de várias fontes. Entretanto, as características clínicas da síndrome de Kabuki é uma eversão das pálpebras inferiores laterais. E por isso que tem essa relação com o teatro japonês. Porque as maquiagens desses atores têm essas eversões das pálpebras laterais inferiores. Quando a gente explica que síndrome de Kabuki tem características clínicas, você tem que entender que essa síndrome, retardo mental, os pacientes que têm síndrome de Kabuki, vão apresentar retardo mental. Orelhas grandes, eles vão apresentar fenda labial, fenda palatina. Olha pra você ver, fenda labial, fenda palatina. Tá vendo? Tem sempre uma mescla de fendas. Articulações frouxas, diversas anormalidades no esqueleto. Essas são as características clínicas da fenda de Kabuki. Gente, só que eu tô te falando isso aqui, não é da síndrome, não. São as síndromes que têm relação com as focetas labiais paramedianas. Porque acontecem no lábio inferior, na região do vermelhidão do lábio, região sagital mediana, pode ser de um lado, no meio dos dois. Essa invaginação, lá no profundo dela, que chega até 1,5 cm, tem glândula salivar menor. Aí vamos dizer assim, Diogo, meu paciente tá tão preocupado que ele quer biopsar. O que eu vou achar na biópsia? Epitélis camousa estratificado. Certo. O que tem dentro dela? Glândulas salivares menores. Então você vai ter uma comunicação histológica, se você fizer o traçado, o exame anatomopatológico, você vai encontrar uma comunicação das glândulas salivares menores com essas fístulas. Ejeção de saliva. Você entende? Então, ao redor, eu tenho infiltração inflamatória crônica. Então você tem um tecido inflamatório circundante. Quando a gente fala de tratamento, eu termino a aula. Aí você vai perguntar, Diogo, tem que tratar isso daí? Só se o paciente quiser por estética, não precisa. A maior complicação da fenda, da foceta da comissora labial paramediana, não é a foceta comissora labial paramediana. Isso é estética, não causa infecção, não é nada grave, não. O que mais complica é a síndrome de Kabuki, síndrome de Vanderwood e a síndrome de Pteridipoplítio. São as três síndromes que têm relação com a foceta labial paramediana. Principalmente quando a gente fala em relação com as fendas labiais e fendas palatinas. O traço mais preocupante é o genético, característicamente sim, porque tem potencial de transmissão. Então, de maneira impreterível, bater o olho no paciente e você viu uma foceta labial paramediana tem traço genético com fendas palatinas e fendas labiais. Explica para ele, fala para ele o risco, o que acontece. A gente tem a consideração, tem que deixar o paciente claro que esse risco existe do filho, mesmo que ele não tenha uma fenda palatina, do filho nascer com a fenda palatina ou com a fenda labial. Meus queridos, um forte abraço, agradeço a todos vocês que estarem me acompanhando. A meta do canal é divulgar odontologia para o mundo inteiro, né galera? Então vamos que vamos, forte abraço, fica com Deus. Opa, estou esquecendo. Próxima aula você vai aprender sobre lábio duplo, é isso daqui, lábio duplo. Tá bom? Vamos que vamos galera, fui. Tchau, obrigado.